Olha aí pessoal, vim trazer esse bolinho para vocês, galerinha, porque eu achei que esse bolo ficou muito bonito, muito fofo. Eu não consegui gravar o passo a passo desse bolo, porque o meu telefone deu problema, mas como eu achei que ele ficou muito bonito, eu resolvi trazer ele para vocês assim mesmo, galerinha, esse bolo foi feito todo com bico 1M, pessoal. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês, olha que delicadeza, esse babadinho flufru, como ficou lindo. Vou girar o bolo para vocês verem, ficou muito fofo esse babadinho feito com bico 1M da Wilton. Coloquei também, pessoal, umas florzinhas de açúcar, que também deu um charmezinho muito especial para o nosso bolo. Agora vou mostrar para vocês aqui a parte de cima. Eu gostei muito desse bolo, pessoal, por isso resolvi trazer para vocês, mesmo sem a gravação do passo a passo do bolo. Veja o aniversariante, Valentina. E é isso aí, pessoal. Peço desculpa por não ter conseguido gravar o passo a passo, mas resolvi trazer mesmo assim o bolinho finalizado para vocês. Olha aí, pessoal, que coisa mais linda ficou esse bolo. Não se esqueça de se inscrever no canal, pessoal, ok? Ative também o sininho, deixe seu like e deixe também seus comentários. Bye, bye, galerinha! Tchau, tchau.